Música Bem vindos ao Sossiologia Antes Que Acabe Eu sou o grosso Thiago Sigel E esse é o nosso primeiro vídeo de 2017 2017 promete Vai ter vários temas polêmicos pra gente tratar Mas o primeiro que eu queria conversar com vocês é esse Será que feministas podem utilizar o Tinder? Vamos ver Pois bem gente, geram várias polêmicas na internet e discussões Que acusam os feministas que utilizam o Tinder de ser hipócritas Talvez seja verdade, talvez seja mentira Vamos analisar isso com um pouquinho mais de calma Primeira coisa que a gente precisa saber sobre o feminismo O pensamento feminista é uma história muito longa Mas no sentido acadêmico ele começa a entrar mais forte a partir de 1930 Sobretudo por causa dos trabalhos dessa mulher aqui Uma senhora americana chamada Margaret Mead Margaret Mead revolucionou Primeiro porque nos anos 30 nos Estados Unidos Um país extremamente conservador Ela resolveu fazer faculdade Isso não é pouca coisa não, tá gente? Isso é muita coisa Em 1930 ela entra na graduação em ciências sociais É aluna de um outro cara que revolucionou também o pensamento americano Um antropólogo chamado Franz Boas E é uma época que predomina um determinado tipo de pensamento que a gente chama de determinismo Determinismo biológico e determinismo geográfico O que diziam os determinismos? Que basicamente o comportamento humano era determinado pela natureza Determinismo biológico Ou que era determinado pelo meio ambiente Determinismo geográfico Nesse sentido Homens e mulheres já tinham um comportamento pré-definido Biologicamente falando Então as mulheres eram, digamos assim Predeterminadas biologicamente A ficar em casa Cuidar dos filhos Enquanto o marido é predeterminado biologicamente Por ser mais forte a trabalhar A conquistar os bens materiais pra casa E a mesma coisa pela geografia Por exemplo Os povos das regiões mais quentes do planeta São determinados pela sua geografia a serem mais malandros Inclusive tinha um pensamento muito interessante Que os povos das regiões dos trópicos Devido ao calor o sangue engrossava demais Chegava a menos e menor quantidade ao cérebro E por isso então As pessoas de cor mais escura Que viviam nas regiões mais quentes Eram determinadas geograficamente A serem preguiçosas e malandras E ter uma inteligência um pouquinho inferior Pois bem gente O que Franz Boas e Margaret Mead E a antropologia cultural americana Passou a fazer a partir de 1930 Se é verdade que a mulher é determinada biologicamente A ser inferior ao homem A ficar em casa cuidando dos filhos E assim por diante Isso deveria acontecer então De repente entre todos os povos do planeta O que Margaret Mead fez então Que revoluciona essa maneira de pensar o mundo Ela viaja para um outro lugar Que tinha sido recém descoberto Em Papua Nova Guiné Em Papua Nova Guiné Ela entra em contato com pelo menos três tribos Que tinham sido pouco estudadas pelos brancos E havia pouca informação sobre elas Os Chambuli, os Mundo Gomor e os Arapes Pois bem gente Se é verdade que há um determinismo biológico Que diz então que as mulheres devem ficar em casa cuidando dos filhos Deveria ser dessa forma em todos os lugares do planeta E curiosamente o que a Margaret Mead descobre? Que cada uma dessas três tribos que eu citei para vocês agora Ensinavam, educavam homens e mulheres de maneiras diferentes E que os homens e as mulheres de cada uma dessas tribos Apresentavam comportamentos diferentes Por exemplo, agora eu vou confundir tá Mas se eu não me engano entre os Mundo Gomoros Os homens eram educados para serem passivos Para serem vaidosos Enquanto as mulheres eram educadas para serem mais proativa Para tomarem iniciativa e assim por diante Isso cai, bota no chão Os determinismos Tanto biológico quanto geográfico E isso tá escrito num livro fabuloso Chamado Sexo e Temperamento Um livro que tem que ser lido por todos A partir de então surgem vários textos Que vão ser de caráter feminista Embora não era essa a ideia de Margaret Mead Porque ela era uma acadêmica Mas um dos livros que vem em seguida É o livro Segundo Sexo Escrito pelo Simone de Beauvoir E aqui a questão sexual começa a bater mais forte Nesse livro a Simone de Beauvoir escreve uma frase Entre tantas outras Mas uma que gerou muita polêmica É quando ela diz Ninguém nasce mulher Torna-se mulher E aqui a Simone de Beauvoir Tá bebendo diretamente na fonte Da Margaret Mead Dizendo o que? Que os padrões comportamentais Que vão diferenciar homens e mulheres Não são naturais São construções sociais Então a ideia da mulher submissa Vaidosa E do homem proativo Que tem que tomar conta Iniciativa e cuidar da casa São padrões culturais Não necessariamente precisam ser desse jeito E a partir então da Simone de Beauvoir E daquilo que ela vai chamar De fuga da prisão biológica Que é quando a mulher supere Esse determinismo biológico É que vai ter início um feminismo mais moderno Que é um feminismo atrelado muito mais Não só a uma questão de liberdade De iniciar o mercado de trabalho Mas também uma questão de liberdade sexual E isso é algo que vai caracterizar o feminismo A partir dos anos 60 E em diante Até nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje Que as feministas Por exemplo Reclamam da maneira como o corpo da mulher É utilizado Para vender mercadorias Para vender mercadorias Tivemos recentemente Um conflito de interesses A respeito de uma empresa de inox De fazer imóveis de inox No Rio de Janeiro Que estava vendendo os móveis Através do corpo feminino As marcas de cerveja Porque Vamos ser sinceros Mas toda a propaganda De cerveja mistura duas coisas Mulher E cerveja A mulher vende O corpo feminino vende E o sexo vende Isso incomoda De mais boa parte Das feministas Incomoda também Por exemplo Uma coisa que a gente vê muito A questão da meia entrada Para mulheres Nas festas Então tem feministas Que se sentem Nem todas Mas muitas se sentem Ofendidas Por por exemplo As mulheres pagarem Meia entrada Deveriam pagar igual aos homens Eu particularmente Concordo com isso Mas é uma questão Mais de ponto de vista E aí algumas feministas Utilizam o Tinder E aí entra o grande ponto Da questão que eu queria discutir com vocês É a hipocrisia Por parte da feminista Que reclama Da utilização Da imagem Do corpo feminino Para vender produto Que reclama Da maneira como As mulheres pagam menos Nas festas Para atraírem mais homens Para as festas É a hipocrisia Dessa menina Feminista Utilizar o Tinder O Tinder Como a gente sabe É um aplicativo De digamos assim Pirocagem Um aplicativo Que homens Utilizam Para encontrar mulheres Ou encontrar outros homens E que mulheres Utilizam para encontrar homens Ou de repente Encontrar outras mulheres A hipocrisia Então em uma feminista Utilizar o Tinder Não Ela pode reclamar Da sexualização Das propagandas Ela pode Questionar o fato De se vender cerveja Se vender móveis Se vender carros Explorando apenas O corpo feminino E utilizar Tinder Sem nenhum tipo De hipocrisia Aliás Muito pelo contrário O Tinder Vai de encontro A luta feminista Dos anos 60 De liberdade sexual Porque da mesma forma Como homens Podem utilizar o Tinder Para procurar mulheres E para procurar sexo As mulheres também Podem utilizar o Tinder Para procurar homens E para procurar sexo E serem feministas Ao mesmo tempo Porque não há nada De incompatibilidade nisso Aí você vai dizer Ah, mas o Tinder É um mercado da carne Não Absolutamente não A não ser que você pense Que só os homens Têm o direito De utilizar o Tinder Aí o Tinder Se transforma No mercado da carne Mas não é verdade O que o Tinder Faz é igualar Os desejos As necessidades De homens e mulheres Que podem utilizá-los Que podem utilizá-los Ou podem não utilizá-los A não ser, é claro Que os homens Pagassem para utilizar o Tinder E pagando para utilizar o Tinder Encontrassem Mais mulheres Mas não é isso que acontece Até hoje me consta O Tinder é um aplicativo Gratuito Tanto para os homens Quanto para as mulheres Portanto, gente Não há hipocrisia nenhuma Em uma feminista Utilizar o Tinder Por quê? Porque o feminismo Desde os anos 60 Têm pregado A liberdade sexual feminina E o que o Tinder faz É justamente isso Possibilitando A liberdade sexual feminina Ao contrário Da propaganda Ou da boate Que cobra menos Das mulheres Visando com isso Atrair mais homens Agora vejam, pessoal Seria hipocrisia De repente Uma evangélica Puritana Utilizar o Tinder Seria muita hipocrisia Obviamente Um homem casado Ou uma mulher casada Utilizar o Tinder Mas não há incompatibilidade Nenhuma Em ser feminista E utilizar o Tinder Muito pelo contrário O Tinder vai justamente De encontro Aos desejos E a necessidade Feminista Dos anos 60 De maior liberdade sexual Pois bem, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Clica aqui Curta Compartilha Esse é o nosso primeiro vídeo De 2017 Vem muitos temas polêmicos Por aí Um forte abraço Come on Come on Come on Come on Take it Take another little piece Of my heart No Tchau Tchau Tchau